Novo Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Gary's Mod Tô aqui com o Luiz, fala Luiz Fala galera, estamos aqui com o Luiz de volta no Gary's Mod, dessa vez Hiding and Seek Ah, achei um esconderijo bem louco aqui, cara Esconderijo, ninguém vai me achar, tu vai ver, eu vou ganhar essa, cara Eu já, como começou o bagulho, a gente tava gravando, preparando pra gravar, não sei o que, não sei o que Aí eu não me escondi de nada, tô aqui pra ser pego Alalalalalala, vamos ver aí, cara, vamos ver Vamos ver, vamos ver, estão me dando bem Estão me dando bem E você, conseguiu se esconder bem? Agora? Mais ou menos Só passar pra onde eu tô aqui que ele me vê Galera, pra quem não sabe, Hide é esconde, né? E Seek é procura, uma coisa assim, né? Procurador, né? É, é o nosso esconde-esconde aqui no Brasil, né? Aí, me pegou, valeu, Monster, obrigado, viu? Já era, tio Luiz Agora eu sei onde que o Sam tá, cara, eu vou lá pegar ele Sabe de nada, Inocente Sei sim, ele tá aqui Sei sim, ele tá aqui Sabe de nada, galera, ele tá falando só, ele não sabe onde que eu tô Claro que eu sei Quero ver Tuts, 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 quero ver Sei sim Ah, lá os caras ali, ó O que, glitchando? Glitchando É, esses bandos de glitchão aí, de merda aí, velho Tinha que ter admin pra ban, cara, na hora Tomoo, glitchou, tomou, glitchou, tomou Esse mapa aí é Modern Warfare 3? Não, esse aqui é Modern Warfare 3, cara? É Modern Warfare 3, cara? É o 2, né? Mas tem no 3 também É, colocar no 3 aqui Ou no Black Ops 2, não, no 3 Pula, pula aqui, meu filho Pula nada, tô escondido num esconderijo bem louco, velho Vou te mostrar daqui a pouco Não, vou pegar esses glitcheros Vem Como que tu vai pegar? Tu consegue glitchar também? Pula, pula Vai, um pezinho, pula Vai, pula Glitchero de merda, né, cara? Quem mais quer tentar? Acho que nós ganhamos, né, cara? Nossa senhora, quase Vem, 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 mais um Vem, pula Pula, louco, Minecrafter Os caras não conseguem glitchar, então foda-se Pior que o Sam realmente não foi pego, cara Hihihi Te falei, cara? É um glitchero, só que não Cadê você, cadê você, cadê tia Luiz, cadê tia? Sobe a escada, sobe a escada Que escada, velho? Aqui, tá na frente Cadê você? Eu tô aqui no meio do saguão, velho Que escada, velho É aquela escada do começo, né? Vou me esconder no mesmo lugar, galera E foi bom pra mim Pronto, galera, aí ó De novo Eu não vou falar porque o Luiz não tá comigo Se tivesse comigo aí Tireira Tireira E aí, Luiz? Vai, cara Agacha aqui, ó Agacha aqui Alguém, alguém, agacha aqui Vai, vai, vai Já me pegou, né? Já te pegaram? Já Fiquem quietos, cara Shut up 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 Vamos pegar o Sam Vamos pegar o Sam Shut up Então galera, eu sei onde o Sam tá Vem atrás de mim Shut up Onde que é esse cara? Ah, Vugú, Vugú, Vugú Eu acabei de ver dois caras Vugú, Vugú, Vugú Acabei de ver dois caras Vugú, Vugú, Vugú Acabei de ver o cara Acabei de ver o cara Submission Que submissão é essa velho? E ele tá fazendo ainda isso? Shut up Onde tá a escada Do começo? Cadê a escada do começo? Me pegaram esses filha da mãe Vocês filha da mãe Cara Olha o outro glitchado Tá glitchado ali Isso fica difícil É puro glitch nesses mapas Aí fica difícil Olha lá Tinha que poder apontar e pegar Né cara Olha lá O cara tá vindo por fora Muito bem Obrigado Pega o otário Pega Pega essa aqui Vamos pegar mais Fica travado aqui Hum E agora cara O cara tá determinado a subir Tem jeito Vai vai Ah não empurra cara Eu vou te dar uma mão aqui Só os caras sabem tudo dos glitches Né cara Vai Vai em cima da minha cabeça Cadê ele? Ele foi embora Foi Ai Errou velho Vem que eu tô te esperando Vem É Ha ha Usando glitch Né cara Griteiro do caramba Vamos seguir os griteiros Aí Pra ver Onde que eles vão Olha lá Olha lá Olha lá Nó Já entendi velho Já entendi Tem que ir agachando Aí devagarinho Tem que ir agachando aí devagarinho Tem que pular lá pra frente Vai velho Vai deixa aí cara Nossa senhora Errei tudo Fica aqui escondido Quem é você? Quem é você? Vou te pegar Eu vou te pegar Vem que aí cara Cansei velho Esses glitchões Vamo lá Vamo atrás dos glitchões Vem cá Bora Sai daí ô monster Ah cara Eu não consigo pular Os caras conseguem Mentira Do caraca Que isso cara Pra mim tem barreira Pros outros não tem Sim Pula aqui Sim Eu não consigo isso Não sei o que eu tô fazendo Eu já fiz isso Não dá velho Aí passei Passei Fica pulando pra frente Fica pulando pra frente Pulando agachando Pra frente Esses glitchões de merda Caiu Tá caí Ass Agora tem que saber Toma aí Toma aí Bosta Peguei um bosta Aqui Olha lá O cara tá lá Na PQP Velho Tô fora do mapa Tem um lá em cima Tem um lá em cima Do telhado Ali Véi Vocês acham engraçado Assim É Infelizmente Acho que é esse Que é o grande problema Talvez Esse mod Né cara Que os caras Sabem brincar Cadê o último É em cima Do telhado Os dois se beijando Aqui Acabou Vamos lá Fazer glitch Ah o glitch Né Vambora Onde que é Por onde que é o glitch Por favor Vá Eu tenho um Vai o Seu gordinho O minecrafter Ah Caraca Velho Esse glitch Muito tosco Sai Dá licença Tô tentando Vai glitch Tem hora que vai Tem hora Que não vai Ah foi Uh Vai Passa Vai se fuder Vamos esconder Aqui No lugar mais Óbrio De todos Aqui Glitch Maldito Ei Tá escondendo Bem Escondendo bem Aí Cara Não Ele não anda Direito Aqui Cara No lugar Do glitch Tentando Chegar Para o Outro Lano Nossa Da onde Me viu Eu não vou Atrás Do glitch Tentando 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 Não vai dar, cara, para pular ali Como assim, né? Oh! Ah, quase, filha da mãe Eu já achei como que os caras sobem em cima do pênalti Vai, velho, nossa Ó, o músico, o músico O cara chegou aqui, mas não vai conseguir me pegar Ai, por onde que o cara saiu, velho? Ai, me fudi Puta merda, eu sou a ruína, pula, ninja, deita Ah, ganhamos porque vocês são burros O que eu não fui atrás de você, cara? Eles não me viram atrás da moita Bom, é isso aí, galera Acabou o mapa A gente se vê no próximo vídeo Fala tchau, Luiz Falou, galera A gente se vê, então, nos próximos vídeos de Garry's Mods Aqui nos canais Seja grande abraço Abraço e seja feliz Abraço e se vê, então, nos próximos vídeos